olá tudo bem então hoje eu vou fazer um motivo tá redondo é para vocês terem mais opções se caso vocês que queiram fazer uma blusinha ou queiram fazer uma saia um vestido uma saída de praia tá bom vai ser assim redondinho tá e eu vou explicar para vocês mais uma vez né é aqui o tamanho tá então se vocês quiserem fazer para tamanho menor tamanho p tamanho g g g tá bom fica mais fácil porque no outro vídeo da blusinha eu expliquei mas eu não sei se as pessoas entenderam ou não então né eu só vou explicar mais uma vez aqui tá aí eu vou fazer esse motivo tá bom é um motivo mais simples eu já passei esse daqui também esse daqui é no vídeo anterior né eu passei esse daqui também dá para fazer tá dá para fazer bom enfim e eu vou passar mais né mas motivos assim que vocês podem escolher né então quer dizer você não gostou de um modelo você quer um modelo mais simples você pode fazer com um modelo mais simples também que dá certinho né ou você quer um seja mais desenhado e tal tá bom então vai ter essas opções também né ok bom então os motivos que eu tô fazendo vocês podem estar fazendo uma blusinha assim assim tá mais simples e bom sem muita complicação tá bom então aqui é o seguinte a montagem vai ser da mesma forma que eu já passei para vocês tá eu vou mostrar aqui ó vai ser assim ok o motivo grande um debaixo do outro tá bom e você vai preencher os buraquinho com os motivos menores pequenininho que depois eu vou estar passando também pra vocês tá então aqui voltando aqui pra vocês fazerem o tamanho então não importa teve pessoas que já me perguntaram mas se eu usar com a linha tal qual o agulha vou usar né então aí você tem que experimentar você vai fazer um motivo e vai medir tá bom então você vai medir daqui até aqui tá um motivo apenas tá você vai ver quantos centímetros deu ok então por exemplo no meu motivo que eu fiz aqui e tá ele deu 13 centímetros 13 vezes 3 né da 39 centímetros então 39 centímetros ficaria bom para um tamanho p né porque o tamanho p 36 38 até 39 né e fica bom não fica muito assim apertado né então se vocês quiserem fazer maior então vocês vão trocar a agulha por exemplo eu usei com agulha compatível com a linha né então essa linha aqui ela é compatível com agulha de 2.5 então usei 2.5 lá certinho tá e então vocês podem estar trocando agulha a então será que a 3 milímetros a 3 milímetros ficaria melhor então você vai fazer um e vai medir lá tá então deu lá 14 centímetros né o motivo então você faz 14 vezes 3 porque 31 motivo 2 e 3 tá três motivos para frente né três motivos para as costas tá bom então é só fazer as contas para ver se vai dar certinho né o seu tamanho se precisar de aumentar vocês vai aumentar a agulha tá se vocês não quiserem com um ponto muito frouxa vocês trocam uma linha também tá então isso depende muito ok então é essa é a base né é para fazer a blusa tá bom então aqui vou começar fazendo um laço mágico de duas voltas tá aqui eu vou puxar a laçadinha e faço aqui uma correntinha duas e três tá uma laçada e aqui eu vou fazer ponto alto alongado tiro uma vez tiro dois e tiro dois novamente uma laçada aqui dentro da argolinha puxa uma laçadinha numa laçada tiro um uma laçada tiro dois de uma laçada tiro dois tá e assim que eu vou trabalhar então aqui eu vou preencher fazendo 20 pontos no total contando com as três correntinhas iniciais ok então aqui eu vou puxar esta cordinha tá aqui então essa que está diminuindo eu puxo ela tá aqui bem devagarzinho assim ok até encostar aqui ó aí eu puxo ela novamente tá bom assim ficando bem encostadinho aqui tá não precisa puxar mais do que isso para ficar bem apertado pode ficar assim também tá bom não tem problema nenhum então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo tá aqui na terceira correntinha aqui ok assim agora eu vou fazer a segunda carreira então vou subir aqui uma duas três correntinhas para dar altura e uma de espaço tá então aqui eu vou aqui no ponto seguinte e vou continuar trabalhando com um ponto alto alongado tá então uma correntinha de separação no ponto seguinte um ponto alto alongado uma correntinha no ponto seguinte um ponto alongado tá e eu vou fazer assim até o final uma correntinha no ponto seguinte um ponto alongado ok então é só seguir fazendo assim até ali o final então a carreira três vou vir aqui nesse espaço um ponto baixíssimo então é daqui que eu vou começar uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto alongado novamente mais um ponto alto alongado uma correntinha no próximo espaço um ponto alto alongado e novamente mais um ponto alto alongado tá uma correntinha no espaço então agora é só repetir aqui no próximo um ponto alto alongado um ponto além de se fazer assim ó mesmo um ponto alto alongado e novamente mais um ponto alto alongado e novamente mais um ponto alto e mais um ponto alto assim eu faço três uma vez eu faço dois uma vez eu faço três uma vez eu faço dois e assim eu vou até terminar então chegando aqui no final ouvir aqui na terceira correntinha tá e aqui vou fazer um ponto baixo eu vou começar daqui mesmo tá então aqui uma duas três correntinhas para dar altura uma duas três quatro correntinhas de espaço tá vou dar uma laçada vou ver aqui nesse espaço e aqui eu faço um ponto alto alongado uma duas três quatro correntinhas aqui no próximo espaço um ponto alto alongado um dois três quatro correntinhas e eu vou repetir novamente ó em cada espaço eu faço um ponto alto alongado e faço a separação de quatro correntinhas tá bom então agora eu faço aqui as duas três correntinhas tá e vou trabalhar aqui nesses espaço tá bom então aqui vou fazer um ponto alto 2 o e três pontos altos alongados tá então aqui ó nesse ponto seguinte eu faço apenas um pequeno linha não vai deixar um ponto alto na rua aqui aqui no espaço a genteutes aqui no espaço um um dois 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 três bom aqui ó no atleta aqui onde tem um ponto faço um ponto novamente tá tá e é só dar a volta até o final então aqui eu vou fazer a última carreira tá então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas para dar altura uma duas três correntinhas de espaço vou pular um aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto e aqui alongado tá uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto alongado tá então é só seguir fazendo assim três correntinhas pulo um no seguinte um ponto baixo três correntinhas pulo um no seguinte um ponto alto alongado ok essa vai ser a última carreira então agora eu vou fazer o motivo pequenininho tá pra fazer o preenchimento né nos buracos que vão ficar ok então aqui eu vou fazer a mesma coisa vou fazer um laço um laço mágico de duas laçadas tá e vou fazer aqui dentro do laço mágico 16 pontos altos alongados contando com as três correntinhas que eu subi tá então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha vai fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui vou pular um no seguinte é um ponto alto é uma duas três correntinhas pulo um no seguinte um ponto alto então agora é só repetir três correntinhas pulo aqui no seguinte um ponto alto ok bom então aqui eu vou fazer a última carreira tá bom então aqui eu começar a fazer uma duas três correntinhas para dar altura e uma duas três correntinhas de espaço vou vir aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui no ponto alto eu vou repetir o ponto alto tá três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um ponto baixo três correntinhas no ponto alto um ponto alto ok uma duas três correntinhas no espaço ponto baixo tá bom e para prender eu vou prender aqui assim peraí deixa eu pegar aqui minha peça tá e vou pegar aqui embaixo por baixo aqui no ponto alto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo e tá uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um ponto baixo três correntinhas aqui um ponto alto em cima do ponto alto e volta aqui na pecinha de trás eu vou aprender novamente ó vou aprender aqui ó no ponto alto com um ponto baixíssimo tá apenas assim então aqui três correntinhas e volta aqui e vou terminar aqui o motivo tá então aqui eu vou aprender apenas duas vezes ok então aqui é o seguinte esse pequenininho tá ele tem aqui ó mais ou menos 13 centímetros tá e aí tá quietinho aí tem 13 quase 13 centímetros tá 12 centímetros e meio mais ou menos tá bom e eu fiz com esta linha então olha só eu vou aumentar aqui um pouquinho tá para vocês verem certinho tá bom então é a agulha que foi que vai com essa linha é número 3 tá que é de 3 pontos é 2.3 milímetros até o número 4 que é 2.5 milímetros tá aqui ó marcadinho aqui ó ok bom e eu usei agulha de 2.5 milímetros tá bom então esse tamanho aqui dá bem um tamanho p ok bom esse maior aqui ele é eu fiz com a mesma linha olha só é a mesma só que de cor diferente tá então é a mesma coisa ok agulha número 3 que é de 2.3 milímetros até número 4 que é 2.5 e essa branca aqui eu fiz com esta agulha de 3.5 milímetros Ah tá bom e ela tem aqui 16 centímetros e aqui ó 16 centímetros então três vezes 16 da 48 centímetros então dá muito bem para um tamanho G tá essa daqui Ok feito com a mesma linha só trocando a agulha tá bom então eu vou deixar o gráfico aí com vocês tá para vocês conseguirem emendar e esses motivos pequenininhos que é entre né o um motivo e outro tá bom então é só emendar aqui em cima com um ponto baixíssimo bem em cima tá do ponto alto ok então vai emendar dois desse lado dois desse lado aqui tá bom e assim que vai ficar emendado tá aqui aqui ele vai emendar apenas um apenas um ok bom depois eu deixo tudo certinho aí para vocês para vocês conseguirem ver né e consegui fazer também tá então é isso gente se vocês tiverem alguma dúvida tá bom é só deixar aí embaixo tá nos comentários que estarem respondendo mas se forem pedir para mim fazer a peça inteira então eu peço que me ajudem a fazendo uma doação para mim para estar comprando material e tá porque é assim eu compro poucas pouca linha né nessa nessa época essa época é mais ela não tem como eu ficar comprando linha tá então eu também não posso tirar do meu alimento para poder comprar a linha para fazer para vocês não tem como tá então para quem quiser é só fazer uma doação tá bom para estar ajudando eu comprar o material para eu poder fazer né fora isso não tem como eu fazer ok então é isso gente um ótimo dia e aí para vocês e até a próxima beijo fica com deus tchau